Sudei.. 知po Sujinha é você Chico, olha meu sniper Cadê? deineση estou ganhando para vocês você é modelador é bizarro Você é bizarro, cadê? Tô vendo O que que porra é essa? caralho, isso ficou muito bom Ah tá, você tá com 3 Misc. É que o Oculus me confundiu. Eu tô com o Bills, o Father e o Cronomensk. O menino tá pegando hard, ele deixou até metal ali pra engenharia. Sendo que tem tipo duas fontes de metal. Ele pediu metal, eu vou dar metal. Metal! Na mão! Eu vou dar metal. Só vem um gaveta na cabeça agora. Saudades dele também. Ele pediu metal, eu vou dar metal. Nossa, tem pessoa de lagando bonito aqui. Eu tô... Eu tô... Meu exército tá caindo também. Caralho. É lag mental mesmo, né? É... É... Vai começar a putaria. O cara caiu... Você não vai defender de Jag? Já ligaram. Ô Loro. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Após anos de dúvidas, Snoop Dogg, eu confesso aqui, foi uma maconha. Uau. O jogo tá muito provável. Tomar aqui no instante. Tá bom. Vou buscar o de dado. Ano de dúvidas. Não, não. Muita dúvida. É... O cara de Brass Beast ali, velho. É... 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 Tá bom... O chute de pular. Eu já pulo aqui. Não vai... Cita e trem! Caralho. Olha aqui... F***. Hehehehehe. Mamãe me cura. Obrigado. Porra, mamãe estra de uma queda ali. Não matei ninguém... Ninguém deixou matar ninguém, né? Pagó. Fica parado, Red, eu vou te dar isso Fica parado, Red, eu vou te dar isso Caralho, eu não consigo dar essas Red, eu vou morrer Caralho Pô, essa Ai, me cura, mãe Obrigado, eu tenho uma geladeira aqui também O DIGITO 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 Eles são RONDERS Vem pra cá Eles tem Uber? Bom saber Ih, caralho, matou todo mundo Caralho, sai de mim, ó É, eles tem Uber Não, tem não, eles tem 70% Obrigado, mãe Nossa, cara Boa com ele Matei o médico Caralho, que cagão, velho Caralho, né Não mostra respawn? Eita, fodeu Morre dói em cima. É, só que minha HUD não morre. Não, não tá aparecendo. Minha HUD não tá mostrando. Aqui não tá mostrando esse vídeo. Caralho! Eu tava te curando. É, tô com os jacapulistas, tô com a parte da partida. Liga Uber, liga, 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 liga. Sujinho morreu pelo crocketing crítico. Tô preso. Tô voltando. Eles pegaram tudo. Atrás nós entendemos. Devia que puder, devia que deu, ainda que deu. Tudo lá? Linda, linda. Ó, você tá com o like, não vai chorar de novo. Obrigado, mams. Caralho, preque. Ah, vai tudo. Você tomou um headshot e um critical. Não, eu tomei somente. Puta. Não, você tomou um negócio antes, eu vi. Não, eu não tomei. Você não morreu. Puxou. Puxou. Você não pegou um da sua filha só. Eu comecei a te curar, você tava com tipo 3 de HP. Não. Eu tava com um HP com um. Não. Você começou a correr, Fred. Eu tava olhando pra você, eu tava vendo pra você. Eu acho que isso aí tá meio empurrado aqui pra mim. Nossa, que research cheater que eu dei lá. Pode ser. Agora tá aparecendo um número de pessoas. Ó, você tá pulado. Eu não choro. Eita, preula. Fudeu, fudeu. O bairro caiu. Tô cantando dano da assento do zerto. Você tá querendo morrer. Tá brincando, tio. Olha o caralho. Ah, o cara desconfia pra caramba, velho. Esse cara tá todo paranoico. Não, não, você não. Olha esse biobi gamer. Vai biobi. Dá stab biobi. Por que você não te deu stab biobi? Ah, quase acertei a droga nesse tour. Esdejado. Esdejado. Eu comecei a espamar ele junto contigo, White. Ele não morreu. O Fred tá com a flecha atravessada na cabeça dele. Coitado.